Arrumei o caminhão, agora bora dar Salve Ó, tô aqui de amarrar a bode lá A guria que ia me acordar oito horas da manhã Se eu perder a feira é por causa de ti, tá ligado, né? Falou que tu ia me acordar oito horas da manhã, né? Hã? Ô, Hans, tu é pequenininha, né, caralho? Nossa, aí, velho, que isso? A foto parece mais alta, é A outra aqui também Oi Aqui tá com vergonha, hein? Ai, duas envergonhadas Deu de ontem, esperando, né? É pra acabar, né? Não tem nem vergonha na cara Olha o passarinho Ó, não tá calor É loucona, né? E aí, rapaziada, temos aqui com o Fernando, ó Fernando é da onde, Fernando? Santo Cecília Santo Cecília E ele é o... É o Santiborgano Como que? Gailson Tem uma aqui, ó Que é Papanduva, aqui Bora arrochar agora Tá cruzado Valeu aí Nice Tchau, tchau 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 Eu acho que é massa. Só paisagens, paisagens, deixa eu parar pra comer um negócio, eu tô com fome. Eu tô com fome também, meu Deus. Uia, perausa. Atenção, reduz a velocidade. Vai devagar, gente, não tem como, senhor. Não existe. Dá uma ligada no FHzão que vai me empodar. Meu caralho. Não sei se vai empodar. Acho que vai. Nossa, é louco. Pagou ele demais. Olha isso. Meu caralho. Subi na roda logo. Cut. Bacaria. Que goia doido. O agonia é top demais. Não, meu lugarzinho aqui, assim, bem careto assim, né? Pra fazer uma escena, né? Olha o Ivecão na pressão. Uh, dale, tio. Bem careta. Olha. Olha ó. Ó. Flaquinho do Artegris. Uh. Seio dezesseis é show, pai. Ó, aqui do Artegris. e aí e já tem fazer um rapel ali ó é só subir e a nossa filha outro dia tinha passado não tinha passado ó ó e passar tudo é noite aqui né e de noite cara não vê nada é hora de dia meu Deus e ele alcança a FH para filmar de novo Beleza rapaziada tem aqui uma papanduva aqui como é que é seu nome Joe? Papanduva não! Eu fiquei com o papandumma na cabeça lá, cara. Bacaria, bacaria. Tô querendo o cabelo, velho. Delages. Delages. Pra cá, Delages. Tá, temos aqui em Delages, então. Como é que é teu nome? Gabriel. Gabriel, o gordinho aqui. Bolinha Polimentos, né? Mas não é o melhor do Brasil. Não. Ah, tá. É de melhor ainda. Matheus. Matheus. Matheus Pinheiros. Não, não. Edson. Como? Edson. Edson. Um, um. Um, um. Um, um. Esse aqui, ele já vem, mas não me lembro. Eduardo. Eduardo. Tu? Vinícius. Vinícius. Por cá, Gardinal. Gardinal, unha. E tu? Marcos. Marcos. Então, aqui, tudo reunido. Vacaria, não é vacaria? Não é vacaria, não é vacaria? Tá, gordinho, vamos pular as rodas, então, ou não? Amanhã. Amanhã. Amanhã aonde, daí? Vai lá, hein? Vai na vacaria. Tu vai lá no Carlos Barbosa, pulei daí? Pode ser. Tá, tá. Tá, deixa eu apagiar. Tchau. Tchau.